Olá galera, beleza? Agora a gente vai fazer a soltura, soltura não, né? Vai alimentar praticamente os Oscar aqui, que não dá pra soltar nada nesse aquário. Olha aqui, mostra aqui. Galera, já pescou esse japundar aqui pequenininho, e a gente soltou. E soltamos aquele cardume ali também, já de lambari. Mas olha a boca já dos dois Oscar. E olha que eles são os menores. Eles são os menorzinhos que a gente tem. E a gente vai pegar aqui na redinha, vai passar um pouco pro aquário de cima, depois a gente solta o Mato Grosso lá no laguinho. Nossa, vai ser difícil fazer essa separação aqui, mas vamos tentando, né? Aí, mostra aqui um pouquinho. Aí, galerinha, olha, pra vocês verem. Esses aqui, que são ornamentalzinhos, a gente vai soltar tudo lá no fundo. Geralmente, a gente pega muito pouquinho deles. Dessa vez aqui, a gente pegou mais de 50. Pegamos bastante. Ó, estamos com o comprensor funcionando. Olha, tem a metade só desse aqui, coitado. Tinha uma piranha aqui no meio também. A gente já deu pro Oscar, já. Olha aí, galerinha, ó. Agora só os lambarinhos. Ó, peixinho vivo. Deixa eu ver se é só lambarinho mesmo. Isso aí, só lambarinho. Mostra aí, gente. Olha aí, desespero do bicho esperando já, ó. Galera, não tem como a gente falar, ah, eu tenho dó, isso, aquilo, aquilo, outro. O cara tá judiando, não é. É o instinto deles. Eles comem peixinho... Na natureza. E eles são carnívoros. E aí, galerinha, conseguimos mais um pouco aqui, ó. Pera aí, vamos... Nossa, não tá sobrando nenhum, cara. Galera, olha a boca desses Oscar como que tá. De lambari. Vou até parar de alimentar eles aqui. Se não, eles vão acabar comendo demais. E olha aí de baixo, que legal, né? Por mais que eles ainda sejam pequenos... Meu Deus, tem muito peixe aqui. Por mais que ainda... Olha quanto, galera. Tem muito peixinho. Queria essa hora tá só com um aquário dos peixinhos ornamental que nem eu tava aqui esses dias. E ele fica... O telhinho vermelho aqui vai ficar a coisa mais linda. Vou separar só os lambari pra colocar aqui. Porque os outros vão lá pro laguinho no fundo. E eu tenho mais um jacundá aqui, ó. Vamos tentar pegar ele. Vai ser bem difícil. Pra mim soltar ali embaixo. Nossa, olha aqui. E aí, galera, ó. Só lambarezinha. Pra soltar tudo nesse aparelho aqui embaixo. A gente tem um abaixo pra vocês, né? Aí, galera, ó. Pegamos um jacundá. Deixa eu tirar. Olha aí, gente. Como é que? Aí, galera, mais um lambarezinha. Nossa, tem muito desse pequenininho. E a gente vai soltar um cardum aí. E amanhã a gente vê como que eles vão untar. Mas é pra... Aqui acho que tá no meu cardum, ó. Espera aí, gente. Olha aí, você já filma. Galera, eu consegui pegar ele ali, ó. Vou tirar dali, porque ele já me deu muito trabalho. Olha, esse aqui é o jacundá. Olha aí. Esse aqui é pequeno. Vai tá com uns 5 centímetros. 5 não, acho que tá mais. Então uns 8 centímetros aí. E a gente vai soltar aqui junto com o outro ali, ó. Galera, eu vou soltar só mais um pouquinho de lambaria aqui. Não vou ficar estudiando muito desses peixinhos. Se não, esses ornamentalzinhos eu vou acabar perdendo todos eles. Eles são bem frágil. Aí. Vou colocar mais uma maria. Ó, galera. A bombinha, novamente, funcionando muito bem. Né? Bombinha de oxigenação. Não vai encher, ó. Vamos colocar bastante lambaria aí. Não, de cima já comeu tudo. Então tu vai e coloca lá a boca dele, ó. Galera, eu vou soltar dois Mato Grosso aqui, ó. Só pra vocês verem como que é. Gi, tenta filmar uns vermelhos, não é? Não, de cima. Mãe mãe que da hora. Mais um pouquinho aqui. E aí. Pronto, Gi, é? Gi. E aí, galera. Beleza? Agora a gente vai soltar os peixinhos aqui no aguinho. Dá uma olhada aqui pra vocês. Ó, tem bastante patobrecho lá. Sempre vermelhinho lá no fundo. Aqui é o laguinho aqui. Aqui é o laguinho aqui à noite. Tá? Eu vou vir aqui agora. Eu vou alimentar esses peixinhos aqui. Vocês acompanham. E logo em seguida eu já vou fazer a soltura dos peixinhos que a gente quer colocar na boa. Olha aí, galera. Olha aí, galera, ó. A ração. Aquela miudinha. Cadê a minha sombra? E essa outra aqui da maior. Então, galerinha, vamos fazer a soltura aqui rápida dos peixinhos. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se não tem, ó. Galera, eu vou soltar muito, mas muito lambarito. Muito mato grosso. Olha aí. A minha intenção é jogar a ração. Pega lá, Gira. Vem aqui, ó. Pra poder dar uma distraída neles. Porque geralmente a gente solta esses peixinhos. E eles vão atrás. De momento, né? Pra eles serem miudinhos. Olha aí. Olha aí, galera, ó. Os mato grosso tá vindo tudo pro ladinho. Tomara a Deus que deu tudo certo aqui. E a gente fica com bastante peixinho. Ó. Tão muito esperto. Olha aí, galerinha, ó. Muito lambarito. Acho que dessa vez vou ter uns 200 lambarito a mais. Tá indo uns pedacinhos de pão ali também. Não tem problema. Tudo que quiser os peixes dá uma distraída. Olha aí, ó. Vou ter que separar um pouco pra dar pros óculos até depois, né? Olha aí, galera, ó. Mais peixe pro laguinho. De olho em tudo. Lembrando que da outra vez soltei uma piranha aqui, ó. Fiquei numa égua. Ó. Mais peixe bem... Bem ativo, bem forte, ó. Bem resistente. Amanhã, se Deus quiser, já tão muito bem. Galera, vou encerrar por aqui. Peixe seu like. Espero que vocês tenham gostado. Muito peixe, mas muito mesmo ornamental. Armadilha, ó. Nota 10. Deus abençoe a todos. Valeu. E até mais.